VASCO Olá, eu sou o Vasco, sou do Ponto Lima, já no Lumianos desde 2001. Aparece nos treinos de captações, podes ver no calendário aqui em baixo a data disponíveis. E pode ser que um dia ainda jogamos juntos. Olá, eu sou o Ribeira, sou de São João da Ribeira, entrei no Lumianos em 2001. Olá, eu sou o Jean, sou de São Pedro Arcos, entrei no Lumianos em 2006. Olá, eu sou o Vasco, sou do Ponto Lima, entrei no Lumianos em 2001. Olá, eu sou o Miquel, sou do Fontão, estive no Lumianos entre 2001 e 2003 e regressei em 2010. Olá, eu sou o Diogo, sou o Vendú, entrei no Lumianos em 2011. Música Faz com muitos de nós, me parece, junto com esta família. Música 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 Música